Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, esse likezinho, esse joinha, se inscreve no canal. Lembrando gente, a Epic Games está lançando aqui, está dando um jogo por dia, tá? Então você pode perceber aqui, ó, a gente tem mais 23 horas para o próximo jogo, 23 horas e 26 minutos. Então assim, você tem que pegar hoje, porque senão você não fica antenado dos jogos, tá? E vou ler um pouquinho sobre o jogo aqui, ó, na iPad, ó. Inside é um jogo eletrônico de quebra-cabeça em plataformas, que foi desenvolvido pela Playdead. Esse é o segundo jogo da Desenvolvedora, sendo o primeiro aclamado chamado Limbo. O jogo é tematicamente e visualmente semelhante ao Limbo. O jogador controla o menino em uma paisagem monocromática, lutando pela sua sobrevivência, enquanto precisa resolver quebra-cabeças para passar de nível. Interessante, gente. Vou mostrar aqui primeiro, tá? Bom, o que você vai fazer? Você clica aqui, tá? Vai ter aqui, ó, opa, já adquiri. Ó só, 36 reais, tá gente? Beleza? E aí você vai deixar ele aqui na sua biblioteca, aqui, ó. Vamos ver onde ele está. Parece um jogo de terror. Interessante, eu devo jogar isso aqui, tá, gente? Lembrando, você vai fazer parte do seu Play Store aqui, ó. Tá, e não se preocupe que mesmo que você não venha jogar, ele faz parte aqui, tá? Aí se você quiser baixar um dia e jogar. Por enquanto eu tô jogando aqui dois jogos diferentes aqui, ó. Esse aqui foi um jogo grátis, tá? E aqui sabe a banca que eu paguei. Beleza? Vou mostrar aqui, vou mostrar pra vocês aqui o trailer. Beleza? Vou deixar até muito alto também, não? Senão a gente vai ficar... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver como que é esse trailer, esse jogo aqui, ó. Parece interessante. Olha lá. Interessante o jogo, né? É um jogo de terror, tá, gente? Pelo que entendi lá. Você controla ele, você vai fazer tipo os quebra-cabeças e tal. Não sei do que se trata ainda, né? Mas... Ah... Tem que cuidar de animais, tem que... Meu Deus, meu Deus, eu achei interessante o jogo, não sei se... Eu vou fazer umas lives desse jogo, eu achei legal. E ali eu vou fazer o jogo de noite, rapaz. O que tem aí? A gente tá seguindo o pessoal ali, né? A pegada do jogo é bem interessante, viu? Deus caiu a cabeça e tal. Vamos lá achando que lugar lá. O que será? Todo mundo correndo pra ver o que que é, né? Rapaz. Parece ser interessante, gente. Parece ser bem interessante. Eu vou tratar fazendo aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui pra gente não ficar... Opa. Beleza? Então, assim. Não esqueça, tá? De você sempre baixar... Se você não quiser o jogo, tá, gente? Não faz igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Não, eu preciso baixar. Você vai baixar o Launcher da Epic Games. Depois... Então você vem aqui no Store, aqui, ó. Tá? Tem alguns jogos com desconto. Tá? E aí você vai aqui embaixo e tem aqui a parte grátis, tá? Beleza? E nosso Cyberpunk, hein? Rapaz. Uma longa história. Fala, gente. Então deixa o likezinho no vídeo aí. E aproveitando, deixando um bom Natal pra todo mundo aqui. Não foi um ano muito bom pra todo mundo, né? Até um ano cheio de dificuldade aí. Mas na vida possível, tá? Feliz Natal pra todo mundo aí. E vamos ver se a gente faz uma livezinha hoje de Natal pra todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho no vídeo. E até mais tarde à noite. Valeu. Vamos avançar até... Vão ser... Até dia 17? Deixa eu ver se eu tenho a data pra vocês aqui. Se a pessoa pergunta... É, hoje é dia 25, tá? Mas tem aí... São 15 jogos, mais ou menos, que vão ser grátis, tá? Aproveita aí e deixa na sua playlist aqui cheinha. Valeu, pessoal. Um abração. Todo mundo aí. Deixa o like. Até mais. Valeu.